Beleza galera, aqui é o Eric com mais um vídeo para o canal, vocês verem aqui, galera, eu tô trazendo isso aqui, depois de um tempo aqui, um vídeo, um tempo assim que eu tô considerando já grande, por causa do, eu tava trazendo vídeos praticamente diariamente, né, só que aí, galera, eu dei um problema, eu sei lá, que eu peguei vírus, peguei vírus, não só peguei vírus, na verdade, né, aí eu tava, tentei arrumar, perdi vídeos, Praticar desse, desse mapa que mesmo eu perdi vídeo do, de eu fazendo a, de eu fazendo a, eu limpando o oceano, que foi muito fácil, galera, eu peguei uma máquina lá, que você, que ela vai fazendo, tipo aquela que o Vinícius e o Forever usou lá no mapa deles, só que um pouquinho diferente, né, que aqui eu consegui fazer daquele jeito, eu fiz isso aí, ela grande, que vai pra frente, mas que aí tinha que desmontar ela, E depois negociar, entendeu, ó galera, aí perdi esse vídeo, perdi vídeo do Free Fire, do PUBG, eu perdi também, e galera, então, aí como vão tá fazendo um episódio aqui diferente, que é pequeno, só pra não poder perder vídeo aqui do canal, ficar sem vídeo, vão tá vindo, dar uma vinda aqui, já desde que eu mexi aqui, não tava vindo, e pra quem não sabe, aqui dentro aqui, praticamente, viu uma mob trap, mano, quer ver? Só tem que ter cuidado na hora de abrir aqui, olha lá galera, esse véio é louco, mano, deve tá cheio de bicho aqui dentro, nem até medo de abrir Esse véio é louco, mano, aqui tá, aí que em cima, então, aqui em cima aqui, pra quem não sabe, não é aberto, não é aberto ali pra baixo, não Vai conseguir abrir aqui, aí, aqui galera, vixa, eu usei a, eita menina, o véio é errada, tá bom galera, eu acho que dá pra fazer uma mob trap aqui dentro, galera, aqui dentro, eu acho que dá, ah, como tá escura aqui, ele tem aqui, Reculece aqui, aqui, rai, bosta ali, tá bom, e aqui também, pra quem não sabe, pra quem não sabe, opa, só pra esse franguito aqui, pra quem não sabe, aqui dentro aqui, tem uma, tem um mob spaw aqui dentro, só que é bem escuro, eu não vou nem volar não, porque é bem escuro, tá, aqui dentro é mob spaw, e olha, nesse meio tempo que eu fiz também, fiz que aparato, Eu fiz uma jogada lá na, vocês viram lá na, na tartaruga, mesmo que esse vídeo, e eu tô voltando a jogar por agora mesmo, velho, porque eu fiquei sem, com medo desse vírus, galera, perder, entendeu, perder minhas coisas, o mapa, o jogo, né, na minha conta, foi um vírus bem, bem chatinho mesmo, tem que nem tamper ele ainda, tem que tampar depois, é, porque eu formatava o celular e voltava, aí, mas até agora, por enquanto, eu fiz aqui, de um jeito aqui, que não Voltou mais outro aqui, tô pegando, só um pouquinho, mas tá aqui, já que nós fez isso aqui, né, esse elevado aqui, o melhor elevado é do minicraft, e saiba aqui, por que que não só não, as bolhas ficam fias dele, assim, nem parece ser, é, bolha direito, e galera, com essa farm aqui, tá funcionando, violenta, não é? Olha, olha o tanto, tipo assim, pelo dia que eu fico aqui, renderizando, tá bom demais, então vamos, anda rápido, que esse episódio é mais de explicação, por que que tá acontecendo, eu nem vou editar esse vídeo, assim, direitinho, assim, não, porque, eu tenho que baixar meus programas tudo de novo, de editar vídeo, fazer os programas direitinho, entendeu, galera? Aí, então vamos montar ainda ali, ali embaixo ali, eita, tá aqui errado, ixi, aí, né, galera, aí, tipo, você nem ia gravar, porque eu tava bem desanimado mesmo, depois que pegou isso aqui, entendeu, esse vírus aqui, mas vamos tá mostrando pra vocês, que eu fiz isso aqui também, né, que eu tava pegando aqui, aí, galera, aí, como que tá bugado, Tá vendo, tá vendo, abriu, mas, aí, fica assim, entendeu, aí, pra quem quer fechar, ali, fecha aqui, fecha sozinho, entendeu, aí, pra quem quiser fechar rápido, assim, se eu apertar ali, é, cara, ele foi meio aqui dentro, não, meu Deus, mas aqui, galera, fecha sozinho, tá ligado, Fecha, 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 fecha aqui, fecha aí, aí, ele vai fechar, aí, depois, vai o negócio sozinho, aí, depois de novo, e, galera, nesse episódio aqui, eu vou tentar fazer de uma vez, vou tá fazendo umas placa ali, de, do, que isso, A comida tipo voltou a ganhar a mão, mano Ah, meu Deus do céu Tô com um lag maldito, mano Amor é o mesmo Aí, galera, vou ver se eu gravo mais episódios Do PUBG Mobile E do Free Fire também Aí eu vou ver o que acontece Nem aqui não Aqui O tanto de madeira que eu tenho, galera Fazendo o canal da cidade embaixo que quebrei muito, né Aí Por enquanto, mas aqui Aqui em algum lugar que eu tenho Aqui, ó Tá fazendo umas placas aqui, né Daqui a pouco eu vou tá fazendo outras coisas também Marquei só aí, agora ali Tá fazendo placa Vê quantas você vai fazer Acho que tá fazendo umas 10 aqui só por enquanto Não Valeu demais que já, mas vou deixar aqui pros próximos episódios Aí 19, tá bom Ah, tá Marquei só 5 Tá bom, né, galera Assim Aqui agora tá bom já Vou levantar, galera Vou colocar aqui dos inscritos, beleza Aqui que Sei que tá lá no grupo do canal no WhatsApp Mas se você quiser que se esteja o seu nome aqui no lugar dos inscritos aqui É só me dar ideia que é Nos comentários que eu coloco aqui não Que é humildade sempre Eu não coloco Eita, meu Deus do céu Tá tão ruim assim pra mim Aqui meu coquerinho, né Ficou igualzinho Só que aí eu tô querendo fazer aqui, galera Olha aqui que bug Aqui se o soma sobe, né Então vamos tá fazendo aqui, ó É, aqui eu vou colocar Fernando Vou colocar Luiz Fernando, mano Porque eu não falo que não dê Eu vou colocar Luiz Fernando, beleza? Se não fosse me dar ideia Luiz Fernando Luiz Fernando Maicon, tá ligado Laente Laente Vou colocar Gugu Do Next Gamer Gugu, deixa eu ver Quem mais Tem uma galera, entendeu? Tem aqui o Gugu Esse aqui é os mais ativos que eu sei Vou colocar Ferdinando Direto me chamando lá pra jogar Lá no mapa dele Ferdinando Ferdinando Vou colocar 07 que tá lá no negócio dele Ferdinando 07 Tem mais galera Mas aí por enquanto é esse Aí se vocês Gostaram da ideia aqui, eu vou dar uma decorada melhor Aqui, que é só por enquanto Aí galera O episódio é praticamente É só isso aqui Eu tenho que juntar a XP também Vim poder Natar um tatuário Vou ver ali embaixo Se ela caiu não Se ela caiu, isso aqui é ser bom Do aquáriozinho que eu fiz aqui Aí Onde tem um negócio Onde tem um negócio Onde tem um peixe Olha a subida ali galera Tá muito escuro aqui E galera então Igual eu falei Vai ser esse vídeo aqui Vai ser só Só assim mesmo Por enquanto né Aí depois eu volto com O Polvo G Mobile E o Free Fire Mais editadinho Bonitinho Beleza Nem tá Tá tão bugado Que nem tá girando A Interframe Depois de mil anos Que tá atualizando Então é isso que galera Espero que vocês tenham gostado Da ideia ali Do cantinho dos inscritos E se eu tô querendo fazer A mobteria pilapa de teste Eu vou fazer Talvez vou estar fazendo isso No próprio episódio Beleza No próximo episódio Quer dizer Eu também Beleza E tô aqui Tô precisando de juntar Mais areia Pra mim tá fazendo A pirâmide De De decoração Lá na Na farm de vidro Beleza No deserto Falou galera Até o próximo episódio Falou